Cursar e a sereia Garota, rabina, a fazer olhos ao mar Menina, rabina, tudo querendo provar Nossa Senhora, dona, impossível de domar Cursar e a sereia a querer navegar Garota, rabina, a fazer olhos ao mar Menina, rabina, tudo querendo provar Nossa Senhora, dona, impossível de domar Boneca, trambolho, musa puta Deusa, palhaça, sedutora Bailarina do mar, bruxa do lar Cursar e a sereia a querer navegar Garota, rabina, a fazer olhos ao mar Menina, rabina, tudo querendo provar Nossa Senhora, dona, impossível de domar Faz tudo feiticeira Acrobata, companheira Virgem Maria, abençoeira Virgem Maria, abençoeira Aventureira Aventureira Canaleira Canaleão, furacão Maria das Tores Mãe da Pobre, cura a mão Mata peonhos Senhora dos aflitos, gagos, coxos e outros Cozinhos, coxos 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 Um mar! Cozaria sempre a crer Na vida